Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro foi registrado na PR-445, ali nas proximidades do Rancho do Gaúcho. Duas pessoas perto da Varta, ali, duas ambulâncias do SEAT precisaram ir para o local para atender as vítimas. O motorista do caminhão e mais duas pessoas que estavam no ônibus. Após a colisão, o caminhão chegou a tombar na pista e o trânsito, amigo, ficou interditado nos dois sentidos. Ninguém conseguia passar ali naquela região. Quem ainda conhece as proximidades, ainda podia pegar alguma estrada vicinal por ali e conseguir seguir, né? Mas a maior parte dos motoristas tiveram que ficar parados até que a liberação da pista pudesse acontecer. O acidente, infelizmente, foi um acidente de proporções graves. A polícia rodoviária estadual esteve no grave acidente registrado na PR-323, no KM-59. Ali, pelo menos três veículos envolvidos, ônibus, caminhão, carro também, né, capitão? Exatamente, Evandro. Quando falaram da situação para nós, aí nos ligaram aqui, por se tratar de um sinistro complexo, aí, né, envolvendo três veículos, aí, né, dois de grande porte, nós ficamos bastante preocupados, aí, visto que poderia ter várias vítimas no local, aí, devido ao local ali, né, que é um local de... Na noite fica baixa luminosidade, né, local de ultrapassagem, por exemplo, proibido ali no local. E, porém, aí, chegando no local, apenas situações de ferimentos leves, aí, onde um... Onde houve um sinistro, ali, um aborramento entre um veículo, um Gol, ali, uma... Uma colisão, né, entre um veículo Gol e um caminhão. Esse caminhão teria tombado na pista e atingido ali, né, lateralmente, ali, um ônibus que passava pelo ônibus de passageiros, aí, que estava destino São Paulo, é, acarretando em várias... algumas vítimas ali no local, né, Porém, ao chegar o corpo de bombeiros, né, foram apenas vítimas leves, né, e foi tomada todas as providências cabíveis ali naquele local. Se o ônibus tomba, era outra história também, né, capitão? É, a gente teve alguns problemas, aí, envolvendo ônibus de passageiros aqui na nossa região, recentemente, né, Então, assim, toda vez que se trata de ônibus de transporte de passageiros, é uma situação bastante delicada, né, Porque, pela quantidade de pessoas que estão, né, o caminhão, ônibus, vai pesado, né, carregado de bagagens, né, Mas, graças a Deus, aí, nessa situação, não houve nenhum ferimento grave, nenhum óbito local.